Tecnologia e naturalidade. Esse assunto te interessa? Se sim, aqui a gente tem as duas melhores tecnologias do momento. São duas tecnologias extremamente atuais e muito importantes no tratamento, tanto corporal quanto facial. A gente consegue tratar flacidez, gordura localizada, celulite, contorno corporal, textura de pele, cicatrizes de acne, acne ativa, foliculite, enfim. São infinidades de tratamentos possíveis, tanto com duas tecnologias quanto com apenas uma. Se a gente associa os tratamentos, obviamente a gente potencializa os resultados e consegue oferecer resultados ainda melhores. Uma delas é o Ultraformer MPT, que é um novo lançamento, acabou de chegar ao Brasil e a gente já recebeu aqui na clínica. A grande diferença dele é que agora o Ultraformer MPT tem essa ponteira que se chama Booster e um modo que a gente consegue programar e customizar o tratamento, que se chama Micropulsado. Então ele não é mais apenas um Ultraform Micro e Macro Focado, ele também se torna um Ultraform Micropulsado. E isso faz com que a gente tenha mais pontos de coagulação no tratamento, garantindo um estímulo de colágeno ainda maior, com resultados mais eficazes, proporcionando um efeito lift já de imediato, assim que você termina a sua sessão, com muita naturalidade, segurança, menos dor e mais rápido do que era o Ultraformer 3. Em relação ao Body Tight, a gente tem a ponteira Morpheus. Então essa ponteira se tornou nossa queridinha, nós fomos a primeira clínica no Rio de Janeiro a receber o Body Tight e aqui já com um ano de experiência com esse equipamento, a gente conseguiu ver que realmente ele entrega excelentes resultados, tanto a nível facial quanto corporal. O que mais nos impacta é a entrega, às vezes de uma forma até muito rápida, após a primeira sessão, os pacientes muitas vezes já conseguem visualizar isso. E áreas que eram de difíceis tratamento, como bolsas palpebrais, lacidez infrapalpebral, papada, pescoço e áreas corporais como braço, interno de coxas e principalmente glúteo, a gente tem visto resultados realmente mais impactantes.